Olá pessoal, chegamos na unidade básica de saúde, agora o Sr. Luizinho vai passar com o médico, porém encontramos algumas dificuldades, esquecemos que o Sr. Luizinho está famoso e chamou a atenção de todas as pessoas que passavam pelo bacão. Quero pedir a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho, nos ajude a continuar levando para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso querido Estado de Minas Gerais. Me dá a bolsa, a bolsa dele. Segura aqui. O pé do corativo é esse, né? É, sim. Ah, meu Deus. Brancadura. Vamos. É, tudo. Entra lá, os documentos dele estão aí, né? Não sei se eu tinha se parado uma receita. Vamos lá, Luiz. Vem, Luiz. Eu não sei, não. Hã? O meu seu brinco comprou. O que é que você quer? O meu seu brinco comprou matéria, hein? Aonde? Aqui? Ali, não sei daqui. É ali que tem que pagar? Ali é mercado. Não sei. Ali é mercado. Então, vamos lá. Vamos passar no médico. Cuidado aqui. Olha o degrau aí. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo bem. Eu vi o senhor, já é no vídeo. O Adriano mandou pra mim. Em vez de você passar no médico, você veio pra cá fumar? Eu vou fumar. Eu tinha um traguinho. Ah, pelo amor de Deus. Eu tinha um traguinho? Conhece ela? Ele não me conhece, não. Conhece ela? Não, não me conheço, não. Ele tá famoso, não tá famoso? Tá bonitinho. Ele tá muito famoso, não tá? Tá vendo? Ele vai fazer... Você viu a casa dele, como é que tá ficando bonita? Tá gostando, não tá? A paixão, ela fez a minha casa, que tá tudo chegando. Vem cá, vem cá ver o Luizinho. Vem cá. Aqui, ó. Passa por aqui, ó. Vem aqui. Passa aqui, vem. Passa de lá. Dá a volta ali, ó. Vem cá. Quer conhecer você. Eu também não conheço o senhor, não? Aí, o Luizinho fazendo sucesso aqui, ó. Eu fui vizinha dele há um tempo. Tudo bem, menina? Jóia? Jóia. Aí, quer conhecer você. Tá pedindo bênção pra você? Tá pedindo bênção pra você? Aí. Ela é neta do Antônio Gordo. Aí, neta do Antônio Gordo. É. A senhora dele... É? Você tá bem aí? Vamos, agora o povo... O povo agora não deixa sair. A gente demora a acostumar a vizinho. A gente demora a acostumar a sair da roça, mas depois acostuma. Né? Mas aí você vai ficar vizinho nosso, tá? A gente demora a acostumar a vizinho. E agora tem o direito na roça. Vai ficar na... Beleza. A gente tem os dois. Vai ficar pertinho. Vai com Deus, tá? Opa. Luizinho, vamos lá pesar e ver a pressão. Vou passar no médico. Dá tchau pra elas, Luizinho. Tá com Deus, tá? Tudo de bom pra você. É tudo que eu não rogava. Isso. Isso. Aí eu vou lá tomar o café com você. Deus é de sábio. Deus é de sábio. E sábio é de sábio. É. Não, mas aí eu vou lá tomar o cafézinho. Eu também vou. Se eu chamar eu vou. Ah, e elas também querem ir lá. Aqui, olha lá. Dá tchau pra elas. Tá dando tchau. Olha lá, ó. Quer dar tchau pra você, olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. Ó. Eu mandei a tchau. Ficou encantado contigo, viu? Ficou encantado contigo, viu? Não, eu também fico. É, muito legal. Sua irmã? Sua mãe, qual o nome dela? Vamos besar. Agora tu tá passando a televisão. Seu irmão, deixa eu abrir. Agora tu tá passando a televisão. Todo mundo quer falar com ele. Ah, é bastante chique. Para a mão da terceira. A bolsa do senhor. Aqui, ó. Eu tava fazendo a ficha. Vamos lá. Aquele tem uma bolsa. Já fez a ficha. É com a mão? Aqui. Vamos. Eu dou a cometeia de queijo do café? Não. Aqui, não. Não, eu peguei só a conta de luz pra ela fazer a ficha. Os atores vão ver. Tá aqui, não. Tá aqui. Então, o meu autor rindo, né? Eu que entendi errado. Lembra lá. Ela voltou mesmo ontem. Aí, aqui, ela fez. Ela voltou. Tá. Vamos. O Luizinho não tá conseguindo nem passar mais no médico. Todo mundo cercando ele na rua. Eu não acho. Tá bom. O doutor vai ter que ter um artista hoje. Não pode ficar nervoso. Se não, você deixa o médico nervoso. É pior. Vem. Vamos. Só o dedo. E o senhor, cadê? Hã? De nele. Agora ele vai passar no médico. Tudo bem? Tá bom. Alexandra, vamos. Vai. Tudo bem? Pronto. Vem pra cá, meu filho. Já passou. Luiz. Vem pra cá. Ele já retroveu. Aqui, toma. Já tá tudo certo, meu rei. O que o senhor quer? Tá? Vamos tomar a injeção? É. Vamos, porque eu vou trabalhar. Porque tá sendo totalmente monitorado. Tá parecendo alteroso. Vem cá. O que você quer? Mostrar a injeção. Mostrar a injeção. Vou tirar a pône. Deixa eu ver. Dá aqui. Deixa eu abrir isso aqui. A validade da minha classe já acabou. Não está? Não, mas ele é também abrindo o futebol. Claro, não. Você tá com isso. O que eu agora? Você quer a injeção? Tem receitores pro senhor? Eu já mostrei ele porque... Eu pergunto. Mas agora, lá onde eu moro, não tem condições. Senhorinhas, o senhor... Foi o senhor uma vez que costurou a perna? Ah? Ou foi o irmão do senhor que costurou a perna porque machucou? Quem que costurou? Foi o senhor ou foi o irmão do senhor? Costurou, machucou e costurou... Foi o irmão do senhor ou foi o senhor? Eu não sei. Que costurou a perna. Corajoso. Acho que foi o irmão do senhor. Não, não. Minha perna é um pouco mais de perna. Então foi o irmão do senhor. Não. Teve um de vocês que fez isso. Eu tava aqui. Você viu ele? Eu vi. É grande. Tem muitos anos isso. Ah, não. Eu vi. A gente teve que tirar a piscina. Tem muitos anos. O que aconteceu com o braço do senhor? Eu vou ter que tirar a cirurgia. Mas eu já tô dando a cirurgia aí. Tem a cirurgia? Vai ter que fazer de novo. Dói direto e reto. O senhor vai abrir a mãozinha assim. Aqui, ó. Foi isso aqui que está bonito. Foi isso aqui. As portas, os fogos, eu vou fazer. Aí eu fiz a cirurgia no mesmo dia. No dia 28 de novembro. Aí... E botou? Colocou a cirurgia pra dentro. E deu o sol pontinho aqui. Ah, não olhou se tinha. Agora... Vai ter que fazer de novo? Ó. E botou a platina aqui. A platina me botou só estendendo. A volta tem duas. A torta. A volta... Ó, o senhor vai fazer assim com a mãozinha. Aí vai ficar assim, ó. Máximo normal que o senhor consegue. Mas esse aqui não. Não fica, né? Não fica, né? Depois o senhor tira. Depois o senhor troca em casa, tá? O jeito correto... Então, o jeito da gente correto fazer tem que passar aqui. Por que que tem que passar aqui? Porque passando aqui o senhor não consegue mexer cá. Se eu não passar aqui não adianta. Tá bom? Em casa, na hora do senhor lavar a panelinha, o senhor tira. Isso não, hein? Oi? Não sei se o que dá, não, hein? Dói. Quase duas peças e chega, não? Em casa o senhor pode tirar, tá? Hã? Em casa o senhor pode fazer do jeito que o senhor quiser. Eu não posso fazer. A gente em casa? É, na sua casa. O senhor pode tirar, pode fazer do jeito que o senhor quiser, tá bom? Agora eu... Vou fazer a obrigação lá na mesa. Pois é, aí o senhor tira. Aí eu suja tudo, suja tudo. E põe o dedinho aqui. E depois. Isso. Você não pode tirar. Eu tenho que... É, eu tenho que estar aqui desse jeito, senhor. Tem que tirar. Não, o senhor usa do jeito que o senhor... Eu vou tirar a bolsa. Descer com a louça, que tem que tirar com a mela. É. Vai tirar a bolsa. Põe a sacola de plástico na mão. Tem que tirar, tem? Tem. Eu posso tirar? Eu vou dar pro senhor trocar, mas quem tem alguém que mora com o senhor? Não, tem que tirar. Descer aqui do jeito, eu não preciso trocar, não é? Quem que mora lá com o senhor? Ninguém. Ninguém? Eu posso sair, depois... Pode ir pro senhor trocar, se sujar. O senhor tem em casa. Até o senhor fazer cirurgia, tá? Se sujar e morar, o senhor passa aí. Agora, o remedinho que o senhor tomar a injeção é na outra porta. Ah, tá? Isso, o senhor vai pôr aqui pro senhor trocar, tá? Aí. É muito ruim, né? Mas com a mão só, ainda mais com a mão esquerda. A gente tem. Mais uma pra falar com você, ó. Tá vendo só? Que maravilha, né? Quanto tempo. Não conto com esse senhor, né? A Catarina do Baixão Coutinho. Ah, que é a Catarina? É. Que é a Catarina do Baixão Coutinho? Pois é. Parabéns, hein? O senhor tá famoso. Obrigado, senhor. Aqui o anjo que caiu do céu na vida do senhor. É, Adriana? É, Adriana. Eu sou a Catarina. Catarina. A filha do Silvinho. Hã? Do Alcide Simplício. Será que é de quem? Do Silvinho, do Alcide Simplício. Ah, seu livro e seu livro. O senhor tá bem, graças a Deus, agora, né? Tá bom. Eu vou... É. Eu vou ver a minha pele, o braço. Temos que agradecer muito a Deus. Eu sou Ivan, viu? Pessoal de ouro que chegou na vida do senhor. É, Deus tem que dar de nós. É isso mesmo. Dinheiro não é nada, não. Não, pode. Dinheiro não é nada na vida. E o seu ator tá bom? Tá bem, graças a Deus. E o fogãozinho, ficou bonito? O senhor viu lá? Ah. Viu o fogãozinho que lindo que ficou? Você pode lá ver? Não, eu vejo tudo. Eu assisto o programa dele. Você tá lá, TV? Eu não perco o programa dele por nada. Quando Deus dá a nós saúde, estamos juntos. Fica com Deus, viu? Eu vou estar me piando do braço inteiro. Pois, que maravilha, né? Eu venho pra estar aqui. Que bom, ué. Vai com Deus, viu, senhor Luizinho? Ai. Pois é, já filmando. Eu vou estar aqui. Com Deus também. Vai, vai ser bastante. Só deixar que eu falo com ele sim. Só já. Vamos. Deus te pague. Amém, viu? Com Deus. Obrigado, viu? Eu queria aproveitar aqui para o secretário que está aqui, agradecer esse agendimento que a gente está tendo aqui, viu? O pessoal está claramente. O agendimento. Obrigado por ser agendado. Obrigado por ser agendado. Aqui tem muito agendado para ser agendado. Obrigado por ser agendado. Como vai você? Você mora agora aqui? Hã? Você mora aqui na casa? Eu moro aqui. Hã? Moro aqui. Eu estava gostei demais. Ao trabalho que eu vi você, você estava um pouco mais gorda. Eu estava um pouco mais gorda, né? Mas que é seu? Pois é, Luizinho. Mas muito feliz, não. Seu janeiro. Eu namorei o Sandino há muitos anos. Eu tenho cuidado de filho. Aqui, meu filho. Vamos lá tomar injeção que daqui a pouco eles vão sair para almoçar. Você namorou com seu irmão? Namorou com seu irmão? Namorou. Cunhada? Não, não é cunhada não. É eles? Não é cunhada não. Mas namorou? Tem sete filhas para o mulher. Ó. Ó, ainda bem. Vamos bater com ele. A nós só tem o que é, né? Sete filhas para o mulher. É assim, ó. Até mais. Vamos lá. Vem. Você vai deixar aplicar a injeção? Você não vai fazer pirraça, não, né? Você não vai fazer pirraça, não, né? De quê? Para aplicar a injeção. Uma coisa só tem. Uma. Uma. Olha a minha califação da rua. É aquela lá. Essa aqui não pode mais, não. Isso aqui está vencido. Aí você vai ficar grande. É. Aí você vai ficar. É. Eu não fui ficar livre. Eu não fui para vir caçar mal, né? Hum. Eu não fui vir. O lugar que eu moro, eu não dei condição. Eu vim tomar isso. Eu também dou uma só. Ela fez. Olha que puta mal, né? Mas agora nós estamos cuidando de você, né? Nós estamos lá, né? Eu vou te dar uma emoção. É. 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 O método. O método. Ele passou um comprimido. Você vai ter que tomar de 12 em 12 horas. Para tirar as dores das juntas. É. Bota um despertador lá para você. Tem alergia de comprimido. Hã? Não. Alergia? Hã? Por quê? Eu também tenho comprimido. Não, esse aí ele falou que não dá reação nenhuma. Só que ele tira todas as dores nas juntas. Vamos. Nós estamos. Vamos? Vamos ali dentro, Luizinho? Nós estamos. Vamos para tudo isso. Onde que é, doutora? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sim. Vem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Oi, Luizinho. Arrala, arrala. Doeu? Tudo bem? Luizinho. Luizinho. Doeu? Hã? Doeu. A injeção? Ai. Ele tomou no bumbum. Doeu e está doendo. Aquela outra lágrima. Está doendo. Está doendo, hein? Vamos ver. Vamos ver. Você doou, viu? Você doou? Aqui. Qual o seu nome? Aqui na minha casa. Ziza. Isso. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua... Que maldade que você tem, né? É o seu profissionalismo, tá bom? Isso. Parabéns, tá? Amor de pessoas. Obrigado, viu? Vai com Deus, viu? Maravilha. Ziza. É bom? Ziza. Ziza. Isso. Qual o seu nome? Dona Luzia. Vai com Deus. Aqui, ó. Tchau. Tem colocado a bolsa. Tem um atendimento muito bom. Pode? Ó, está mentindo. Tá. Ah, não vou até mentir? Tá. Vamos botar no lixo. Leve em calma. Obrigado, viu? Não está limpo. De nada. Pronto. Vamos pro garoto. Esse aqui é pra fazer o raio-x do braço, depois. Raio-x. Hoje? Hoje não. Hoje não dá tempo. Não dá tempo, né? O que ele vai fazer? Se der, realmente vira mal. E o doce? Eu disse que ele é pra aqui, não precisa. Eu vou... Hoje vai fazer de novo. Tem que fazer de novo. Eu pedi isso, mas não vai fazer. Outro raio-x, depois ele é pra aqui. E o doce está pronto. Então vamos, garoto. E o doce está pronto. Luiz Agora a gente vai agendar os exames de sangue O que? Agora Vou agendar os exames de sangue Nós vamos lá agendar os exames de sangue Agora, vou agendar Vai fazer outro dia Mas a gente já vai agendar, tá bom? Vai fazer o exame de sangue agora? Não, menino, outro dia Só que eu vou deixar agendado, tá bom? Tá bom? Senta aí um pouquinho Terça que vem Terça Espera aí que eu já volto Tá aqui, deixa que eu vou pegar RG, CPF RG, CPF Tá aqui, deixa que eu vou pegar Vai perder o meu documento Vou perder, não? Vou perder, não Aguenta aí Você tá muito bravo Não dá, né? É muito mensagem da extração da castanha da cutie da rua É muito mensagem 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 da rua Deus te abençoe. Semana que vem vai ter que colher o xixi para trazer e fazer o exame de sangue, tá? E de xixi. É, depois eu vou explicar para o senhor, tá? Terça-feira. Mas é rápido, eu só vim fazer o exame de sangue e já ia embora. Não demora não. Vamos para o carro. Agora vamos na CEMIG. O que ele tomou nesse braço? O que ele tomou aqui? Ele tomou. A homem vai da igreja? Você caiu? Aparei, aparei. Dia 28 de novembro. Você caiu? Toma, meu filho. Toma o que tomou. Luiz, vamos para a CEMIG, meu filho? Vai fechar lá, Luiz. Você mora na casa da mãe, irmã? Hã? Você mora na casa da mãe, irmã? Eu moro na minha casa. Eu moro na minha casa. Eu moro na casa da mãe. Eu moro na casa da mãe. Eu moro na minha casa. Minha casa aqui tem... É, minha casa aqui tem... É, minha casa aqui tem... É, minha casa tem... É, a segunda casa está fazendo... É. vamos que nós temos que ir na CEMIG vamos que nós temos que ir na CEMIG se eu ganhar 300 mil no Youtube igual você falou, eu compro uma casa pra você aqui tá bom? hoje é 6 e 15 tchau gente vai com Deus se eu ganhar 300 mil no Youtube igual você falou, eu compro uma casa pra você aqui vai ganhar, vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai 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 se eu ganhar eu compro uma casa pra você aqui eu queria eu queria eu queria eu queria eu queria comprar a casa eu quero ele falou que o sonho dele é morar em Esteiro do Melo aí falaram pra ele falaram pra ele que eu vou ganhar 300 mil no Youtube Se eu ganhar, eu compro a casa pra ele aqui Cuidado, cuidado, hein Tá doendo a bunda? Tá doendo a bunda? Tá bom Deixa eu te ajudar a sumir aqui Quer colocar aqui, sentar em cima da almofada? Você quer sentar em cima da almofada pra ficar mais alto? Chega pra frente, cor É pior, eu acho Costa pra trás Põe aqui embaixo Ah, tá bom Ai, tá bom Tá Tchau 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 Tchau